Salut! Salut! Ça va très bien! Então, pessoal, neste vídeo eu vou responder as dúvidas de vocês. O melhor, ó, eu fiz essa postagem, né, mostrando pra vocês, apresentando os cinco verbos mais utilizados na língua francesa. E eu perguntei se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo. Então, aqui está o vídeo! Muito bem! Você já sabe, né, os cinco verbos mais utilizados na língua francesa. O primeiro verbo é être. Pessoal, eu falo tanto desse verbo, né, que eu chego a achar que eu estou abusando. Mas eu tenho que abusar mesmo, porque é o verbo mais utilizado na língua francesa. Eu arrisco dizer que se você não souber usar corretamente esse verbo, você nunca vai falar francês. É, porque é o verbo mais utilizado na língua francesa. Muito bem, être, être significa ser ou estar. A gente usa esse verbo em várias situações. Por exemplo, você pode usar esse verbo pra se localizar, falar onde você está. Se você agora está na França, você pode falar Je suis en France. Eu estou na França, entendeu? Aqui você está se localizando. Je suis en France. Eu estou na França. O segundo exemplo, você também pode usar o verbo é être pra falar do teu estado emocional. Se você está triste, feliz e sei lá o que, entendeu? Por exemplo, se você está contente, você pode falar Je suis content. Agora, se você está muito feliz, você vai falar Je suis très content. Eu estou muito feliz, certo? Pra você falar do teu estado emocional. Muito bem. De tão importante que esse verbo é, a gente ainda pode usar o verbo é être pra falar das nossas nacionalidades. Ou da sua nacionalidade. Eu posso falar, por exemplo, Tu é brésilien. E se você é brasileira, Tu é brésilienne. Você é brasileira, certo? Pra falar da tua nacionalidade. E como se não bastasse, você ainda pode usar o verbo é être pra falar, por exemplo, da tua profissão. Então, você pode falar sobre mim. Ah, Abed é professor de francês. Abed é professor de francês. Então, olha aqui, né? Na verdade, eu não esgotei todos os usos, né? Do verbo être. É um verbo muito importante. Muito bem. Em segundo lugar, o segundo verbo mais utilizado na língua francesa é o verbo avoir. É assim que você pronuncia. Avoir. Avoir significa ter. Ter posse de alguma coisa. Por exemplo, eu posso te perguntar a sua idade usando o verbo avoir. Eu posso falar, Tu é quel age? Tu é quel age? Você tem qual idade? Literalmente, né? Mas significa qual é a sua idade? Em francês, certo? E você pode responder. Eu sei que você é muito jovem. Je vantom. Eu tenho 20 anos. Falou disso. Qual é a sua idade? Tu é quel age? Aí você vai responder. Je. E coloca a sua idade aí nos comentários, tá bom? Outro exemplo, eu posso te perguntar. Tu é um chá? Tu é um chá? Você tem um gato? Bom, se essa pergunta foi feita a mim, eu responderia, Não. Je n'ai pas de chá. Eu não tenho gato. Eu tenho um cachorro e uma cachorra. Mon chien s'appelle Bruce. Oui. E ma chienne s'appelle Moana. O terceiro verbo mais utilizado na língua francesa é Le verbe faire. Le verbo é faire. Faire significa fazer. É um verbo que a gente usa, tipo, eu não sei em quantas como pode dizer situações, então, é um verbo que você tem que aprender a usar. Le verbo é faire, por exemplo, eu posso te perguntar. Tu fais quoi don la vie? Eu odeio essa pergunta. Tu fais quoi don la vie? Literalmente, o que você faz na vida? E você simplesmente pode responder. Je ne fais rien. Eu não faço nada. Muito bem. Outro exemplo, usando o verbo é faire, eu posso te perguntar. Tu fais du esport? Tu fais du esport? Você faz esporte? Isso é uma tradução literal, mas significa você pratica esporte? Você pratica alguma atividade física? Certo? Bom, sou você que sabe a resposta, né? Muito bem. Continuando, pessoal, o quarto verbo mais utilizado na língua francesa é Le verbe aller. Aller significa ir. Pessoal, não é aller. Certo? Aquele e no final, você não vai pronunciar ele. Você fala aller, significa ir. Certo? Muito bem. Alguns exemplos. Por exemplo, eu posso falar Je vais à la plage tout le week-end. Eu vou para a praia todos os finais de semana. Só que não. Certo? Então, je vais. Eu vou. Certo? E o verbo aller também, às vezes, ele é auxiliar. Isso quer dizer que ele pode nos ajudar a conjugar outros verbos. Por exemplo, no futuro próximo. Uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. a gente também pode usar esse verbo. Por exemplo, eu posso falar, por exemplo, tu vas faire quasi soir. Tu vas faire quasi soir. O que você vai fazer esta noite. Então, aqui, o verbo aller está sendo como auxiliar. Está me auxiliando para conjugar o verbo fazer. Fer. Tu vas faire quasi soir. O que você vai fazer esta noite. Certo? Muito bem, pessoal. E para terminar, o quinto verbo mais utilizado na língua francesa é o verbo dir. Dir. Significa dizer. Certo? Exemplo. Je dis quoi, ta mère? Je dis quoi, ta mère? Literalmente, eu falo o que para sua mãe. Podemos traduzir assim também. Eu falo o que para sua mãe. Je dis quoi, ta mère? É assim que você está aprontando coisas erradas, por exemplo. Certo? E outro exemplo, né? Usando o verbo dir, que significa dizer, eu posso falar inédique de bêtise. Inédique de bêtise. Ele só fala besteiras. Tá bom, pessoal? Foi lá a lista dos cinco verbos mais utilizados na língua francesa. Resumindo, o primeiro verbo é o verbo être, que significa ser ou estar. depois, o verbo avoir, que significa ter. O terceiro, o verbo faire, que significa fazer. O quarto, o verbo aller, que significa ir. E no quinto lugar, nós temos o verbo dir, que significa dizer. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu tenho uma pergunta para você. De todos esses verbos que eu acabei de falar, qual é o verbo que você talvez nunca tinha ouvido falar? Bom, se você já ouviu falar de todos, fala, eu já sabia todos a bad, mas obrigado por me lembrar. Mas se tem algum que você nunca ouviu falar também, coloca aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz para ler o teu comentário, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Salve!